Bem devagar Bem devagar Tranquilidade Respeito Mudo respeito Responsa Paz Muda paz Amor Olha só E o mais importante de tudo Muita fé em Deus De vez em quando né meu irmão Por mais sinistro que a gente seja Tem uma cara toda delicada Toda linda, toda perfumada E toma nosso coração de sal Aí afoda Meninas Que me dá sim Que me dá sim O que vem acontecer o prazer Quero mais Que me dá sim Que me dá sim O que vem acontecer o prazer Que me dá sim Que me dá sim Meninas Meninas Quem gosta de funk Aê Ela gosta de funk Ela é de balança Ela curte a noite Ela é de bebê Dá um colégio Andou com as amigas A mão da batalha Ela vai ser Viva de razão Intensamente Não vemos de mal Mas essa opção A gente ama Não vemos defeito Vai começar a putaria Vou dar um papo Vou falar qual é Eu sou Mr. Catra E eu bato em mulher Só bato em mulher Do jeito que ela não reclama Porque em mulher Só se bate na cama Porque em mulher Só se bate na cama Bota ela de quatro Dá um sapinho Até na cama Porque em mulher Só se bate na cama Ai meu irmão Se ela vem te provoca Bota ela de quatro E dá uma surra de Eu tô bolado Meu dia foi estressante Eu vou ser mal educado Hoje eu vou ser deselegante Vou pedir licença Elas tão gostando Isso aqui tá um tesão Vou passando E vou sarrando 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 Vamo menerais Vou passando E vou sarrando 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 Vai Cada vez Se imprimando Quando ver o negão chegando Vou passando E vou sarrando 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 É uma barça Devo sarrando 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 Aí eu vejo que quem manda na nitronite são as meninas Aí meninas Pra continuar a farra Com o estilo em piratinho Continuo Sarra Sarra pra esquerda Cala pra direita Pra esquerda Pra direita Sarrei Sarrei Eu chamei Eu chamei ela de gostosa E ela respondeu assim Ela me chamou de negão Tive que dar uma moral Normal Mamãe passou nescau no meu pau Normal Normal Ela falou Catra Porra Pra que é tanto dinheiro assim Normal Mamãe passou petróleo M.E.R Normal Mamãe passou petróleo M.E.R Normal Só quem ama Putaria Puxa a via Tem Puxa a via Tem Puxa a via Tem Quem quer gozar todo dia Puxa a via Tem Puxa a via Tem Puxa a via Tem Eu gosto Eu amo Eu adoro Eu adoro Depois de uma gozada Fuma logo um baseado Eu adoro Eu adoro Meninas Todas juntas De quatro de quatro Puxa a via De lado batendo o amor De cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro Só quatro palavras te fazem feliz na cama Só quatro palavras te fazem feliz na cama Chora Eu adoro Eu adoro Eu adoro Essa mina é um abuso Chega Chega de putaria Vou constituir família Só tenho 23 filhos e tô indo rumo aos 30 Eu adoro Quanto Gata Se tu for Favor Só o papai Muda sua vida Aqui tem pra você, pra você e pras amigas E se fizer bem direitinho, então te levo pro meu arém Suas gostosas gritam vem Vem Mariana, Juliana, Marieta, Julieta Vem Aline, Yasmini, Jaqueline, Estracone, Francine A Paula, vem a Maura, Vanessa, Andressa Karina, Marina, Sabrina, Regina A Paula, Sandra, Amanda, Vânia, Tânia, Ana, Elza, Neuza, Vilma, Dilma Vem todo mundo Vem, 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 vem Ela foi na minha casa Tira, e ficou cheia de marra Depois, ela temeu, quero babar Quando sentiu meu instrumento, quero ver tu rebolar Não precisa ter medo, nem sentir arrepio Senta de bacana Is my love, is my love Se eu botar meu pau na vitrine, elas vão gritar Que piroque enorme, is my love Is my love, se eu botar meu pau na vitrine, elas vão gritar Senta, 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 vai, senta Senta, 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 senta Silêncio Porra, eu falei pra calar a boca, caralho Eu tô falando sério, hein Aí, ó, peraí A próxima que fizer barulho nessa porra, eu vou comer de quatro lá no camarim Eu não tô brincando, não, eu vou empurrar tudo Eu sou ruim devagarinho, mas eu vou empurrar tudo, hein Silêncio, irmãos Depois de pesquisas científicas, eu, Mr. Catra, descobri que eu sou alienígena Eu não pertenço a esse mundo, porque se o mundo é gay, eu sou de outro planeta Sou avatariano e gosto menos de buceta Eita, eu gosto é de buceta Só quem gosta canta Eita, eu gosto é de buceta Irmãos, quem gosta de chupar buceta faz barulho Irmãos, quem gosta de vela de quatro faz barulho Pode ser automaxinha, magra, gorda, branco, preta Homem de verdade Eita, eu gosto é de buceta Só quem gosta canta Eita, eu gosto é de... Eita, eu gosto é de buceta